Hoje estamos aqui juntos para comemorarmos, enfim, os trabalhos do ano, das festas, do desejo de que o futuro continue a ser pródigo para as crianças, como é nosso desejo, nossa vontade e nossa responsabilidade. E agradecemos à comunidade, neste caso, à comunidade de Cascais. A nossa ambição é contribuir para essa cultura dos direitos humanos da criança fundamental para que haja qualidade humana, sem a qual também não teremos qualidade de desenvolvimento, seja ética, cultural, social, mental e económico. Tenho que dizer com sinceridade que tem feito um bom trabalho. O Presidente, sobretudo, tem sido uma pessoa muito presente relativamente a esses problemas, é uma pessoa que se interessa com esses problemas e que tem feito o possível, não quer dizer que ainda não lhe possa pedir mais. Legenda Adriana Zanotto